É hora de morfar pra proteger os tempos Fico feita porque aqui só tem os power hitters presos Valeu, valeu Falantes Salve galera, tamo aqui Mais um domingo na casa, aqui fazendo mais um Falantes Hoje a gente tem a honra aqui de Tá conversando, né, trocando uma ideia aqui com o Guilherme STGA Ele fez uma apresentação aqui nesse domingo, né E, pô, satisfação primeiramente Foi muito massa mesmo a apresentação, vocês vão poder acompanhar depois E eu gostaria, assim, primeiramente, da onde vem a sigla STGA E da onde surgiu essa ideia, esse amor, assim, pelo rap Como você teve a ideia, como é que, da onde surgiu, né, assim, ó Você querer fazer um rap e se expressar através disso Não fechou, a STGA aqui, né Então, a sigla STGA vem do antigo apelido que eu tenho Que era guina, era apelido de escola, né E quando entrei pro rap, daí meu nome mudou pra street guina, certo Mas daí, tipo, velho, eu não queria seguir com o nome do guina porque já tinha, entendeu Daí eu falei, puta, eu não posso perder esse nome que é apelido, mano De amizade, então o que eu fiz, mano Eu peguei a primeira letra e a última letra de cada nome Do street ST e do guina GA Daí ficou STGA Eu jogo esse significado que casou no bagulho, que é sátira transformada em guerra abstrata, certo E é o que a gente vive, mano A nossa, tipo, a nossa ironia que a gente manda no rap, velho Acontece as guerras, tipo, não física, com arma, assim, mas abstrata Na mente, entendeu Psicologicamente, mano Que é isso daí E eu comecei, minhas influências foram, tipo assim, racionais, como sempre Sabotagem, RZO Mas pra mim, querer seguir no rap mesmo foi, tipo, o underground É, o Kamal, o Crioulo Doido, o Shaolin, que é do Rio, antigo Quinto Andar Lombriga Tremosa, o Marechal e os caras da Nova também Que é o MC, da Rachida e Projota, que eu curto pra caralho também, mano E é isso daí, velho, que os caras motivam, entendeu Desde a Antiga até a Nova, que é o underground, mano E desde quando, assim, você tem esse interesse E desde quando você compõe E da onde vem, assim, as inspirações pra você compor e tal Então, desde 2007, tô no corre Junto com um grupo que eu tinha com o Slam Que é o antigo mensageiro, que é RNA Era gospel essa fita ainda, no começo Daí mudou pros Gangster, que já chegou mais na rua Mais underground Daí aconteceu umas fitas, você resolveu separar Mas a gente tá junto ainda, eu e o Slam Formando um home studio lá E assim, as inspirações que vem, vem do dia a dia, cara Vem, é, você vê um bagulho errado, assim Você quer retratar o bagulho errado Que tá no bagulho, pra turma perceber e mudar Mas também você quer retratar o que tá certo, entendeu Então, tanto falar de coisas boas Coisas ruins, amizade, atrairagem Tudo, pra refletir Pra mostrar o que tá acontecendo lá no lugar, mano Tanto coisa boa, coisa ruim, velho Pode crer massa pra caramba, assim, ó Quem puder ir conferir Então, mano, passa aí Você já tem uns trampos aí Que eu já peguei alguns gravados, já A gente acompanha A ideia coletiva acompanha, assim, porque a gente prestigia muito Eu acho que, além de tudo Eu sou fã de todos os caras, assim, ó Que botam a cara mesmo Que eu acho que Sorocaba tem muito rap E tem muito rap de qualidade, assim, ó Passa aí o contato pra galera curtir mais, assim, ó Acompanhar mais seu trampo Facebook, alguma página pessoal, assim Fechou Então, no YouTube é só colocar STGA Vai ter algum som lá, meu underground mesmo Eu tenho um site que é palcomp3.com.br Barra STGA Que também tem dois trampos meus lá Tem dois trampos antigão Mas no Face você vai conseguir contato melhor, assim Eu já passo os arquivos em MP3 Que tá tudo no YouTube ainda Não tem nenhum salvo fisicamente ainda Mas é só procurar Guilherme Augusto Rodrigues Ou uma página lá que eu tenho lá Frases STGA Daí já tem meu contato lá Já dá pra trocar uma ideia Tem o Twitter também que é Arroba MC STGA E lá, contato lá pra show É só ligar ele Fechou, é nóis Satisfação Porra Satisfação aí de novo, novamente Assim, ó Mano, manda um salve aí pra quem acompanha Falantes aí Dizer que pra gente é mó satisfação mesmo Assim, ó A gente tá podendo entrevistar você, assim Que, mano Representa Eu acho que Pô Não é Não é babação de ovo, não O cara representa mesmo, assim, ó Sorocaba Eu acho que eu tenho muito orgulho De ter nascido aqui, mano Manda um salve pra galera aí Morou pra pegar o mic? Fechou então Vou mandar um salve Num som de freestyle aqui Vamos ver que sai É desse jeito O STGA vai entrar aqui na sessão Agora eu vou deixar a minha Admiração O meu agradecimento Pros caras que tem talento Se a Leão representa também No movimento Você tá ligado Eu curto muito o alerta É desse jeito Deixa a nossa mente mais esperta Mas também tem o STGA Lá na internet Você tá ligado Que os caras curtem o nosso rap É rap pros moleque Na calçada Lá na rua Você tá ligado Tá representando Made in Rua Lá no palco E eu aqui Todo elegante Satisfação total Em dar entrevista Pro falante É nós Tamo junto aqui STGA chegou De improvisar Demorou o chaleão Pode chegar Se quiser Porque ela está na fé Solta a voz Mas pode crer Que no rap Sempre fecha nós Satisfação mesmo Valeu E vai Mais Do que Que a Solitar Em Tortura Eu não Me aceitar Mas em amor A verdade é o papel Eu não abro Me torno Me pido Com vários Pra ver Castelo A verdade é o papel